Boas Maltinhas aqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um vídeo bem hoje tenho uma coisa para vos apresentar um grande fucking unboxing quase porque já foi aberto de natal o último que eu fiz foi um ano passado e agora vamos fazer outro este ano é um fucking unboxing monstruoso nada mais nada menos do que vou vos apresentar aqui na imagem aqui ao meu lado este PC que eu tenho novo eu não posso apresentar porque agora estou a gravar nele né e este PC é muito monstruoso eu pronto vou mostrar um pequeno vídeo onde diga as especificações dele mas é muito 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 bom ok Maltinha e isso aí depois de apresentar este vídeo e estas três fotos que eu mostrei vou jogar um bocadinho fortnite para mostrar a fluidez do 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 PC ok Maltinha e volte já e bom Maltinha esta é a máquina como vocês vêem eu não consigo mostrar mais do que isto mas vou tentar meter aqui o flashlight como vocês vêem é uma RTX 2080 com 32GB de RAM ali HyperX um HDD que está lá dentro alguns que eu não consigo mostrá-lo agora está muito lá dentro e um 2TB de não tem um SD e um 2TB de HDD ok Maltinha e bem Maltinha vamos aqui testar aqui o PC e a fluidez dela para vocês verem vamos ter aqui umas coisas que está tudo em épico antes de antes estava tudo aqui em alto alto médio agora está tudo em épico e ainda mais mais aqui o coisa não vem mais por causa da evolução do monitor que é mesmo é só esta evolução ok Maltinha por isso não dá para aumentar mais do que isto e agora vai testar a fluidez do console e que aqui o que você vai fazer é que aqui o que você vai achar agora e aí 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 Ainda não esquecer que eu expliquei, escrevi lá, mas não disse, é um AMD Threadripper 2.090X, 32 RAM DDR4, mais uma Nvidia GeForce RTX 2050, e um S3128, e um 2TB HDD, é isso, é um grande PC mesmo. Eu vou dar uma técnica, é só fazer só um jogo para vocês, para que verem a full ideia do jogo, do PC. Está muito fluido, antes se travava muito ao início, engasgava-se muito, agora não? Eu acho que é muito fluido. Eu acho que é muito fluido. É importante, não sei o negócio, o salário é certo. Eu acho que é muito fluido. Eu acho que é muito fluido. Ah, são dois da série. Vamos testar só mais um bocadinho, que foi muito curto, é mesmo só para testar alguma coisa, mas vocês veem que de antes engasgava-se muito ao início e agora está muito fluido, não é só para fazer os 10 minutos, é mesmo para vocês verem como a coisa está mesmo boa. Depois daqui para repente vou mostrar mais, obviamente. Ainda vou ver como é que ela renderia isso e essas coisas todas. Ela não me registra, mas tem muito bom. Só para investir, não éить nunca bem não é um carinho, não é um carinho, não é um carinho, não é um carinho, não é um carinho de azar. E aí, e aí, e aí O que você não é que eu monto? Eu confio Já vou derretir Derretir sem pra lá E aí, caralho Ui Tem arma Lindo É bem Consigo arranjar aqui alguma coisa Deixa eu ir ali Estou dentro da coisa fixe Armadilha Uma armazita Nem que seja uma pistola Ai a cu Caralho Caralho Já estou a tentar acertar Não acerto Sempre atrás das árvores Lobo Digamos Objevemos Bate Objevamo Não Um Talvez Um Some Um Eu vou morrer ali, mas é só para vocês verem, isto é só mesmo para a amostra, ok? Não sei, não faz mais nada, abaixar e agachar está tudo, está muito fluido. Não sei, não sei, não sei. é o móvel, está pronto aqui o que é isto? Eu sabia que eu estava aqui, onde é que tu ficaste? E só tem um tipo de tiro, o bem montinho é isto, foi mesmo só para ver, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de deixar o vosso like, deixem aí os vosso comentário ok, isto é tudo com vocês é o Ruben de Capa e fui, olha mais uma dança, fui!